Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Amigos, esse vídeo se chama T. E por que se chama T? Olha a sinalização ali no chão, parece um T. Então, por exemplo, nessa rua aqui onde eu estou, eu posso converter a direita, mas ela é uma rua de mão dupla, então quem vem no sentido contrário pode converter a esquerda. E isso requer muita habilidade para que as pessoas não batam ali na conversão. Afinal, é muito difícil conseguir fazer essa conversão e se manter na faixa correta depois de fazer ela, assim como eu fiz nesse caso aqui. Então, esse vídeo é um manual de como fazer uma conversão em T. Aqui está entrando mais uma cena, exatamente na mesma rua. Então, é simples, dá a seta, vira e se mantém na faixa onde você estava. Se você veio da direita, se mantém na faixa da direita. Se você veio da esquerda, se mantém na faixa da esquerda. Depois, como está fazendo o carro ali à esquerda, pode trocar de faixa, não tem problema. Já nesse caso aqui, eu estou vindo por baixo dessa vez, então eu vou virar à esquerda e vou ter que me manter à esquerda. Olha lá, cuidado, requer muita habilidade. Isso, aí, consegui. Ótimo. Então, desenvolvi mais um pouquinho e ali na quadra à frente, onde as faixas eram pontilhadas, eu troquei de faixa porque eu precisava ir reto. Então, vocês viram que apesar de ser muito complexo, é possível que se faça essa conversão em T sem problemas. Mas é claro que algumas pessoas não têm essa habilidade. Por exemplo, olha esse Fiesta que acabou de entrar aí na frente. Só pela lerdeza que o cara entra, de um jeito, vai se arrastando, freia. Já é o tipo de cara com quem a gente tem que ficar esperto no trânsito. E esse tipo de pessoa, eu comentei com o meu irmão, comentei assim. Esse cara está com cara de que vai parar aí nesse cruzamento. Mas ele não parou. Ele fez coisa pior. Acompanhe, hein. Tem cara que vai parar. O Thor vai fechar o outro, mas é muito babaca, né, velho? Meu caralho, cara. E agora? A esquerda, né? Vira lá ou só? Esse certamente é caminhoneiro. Esqueceu que está de carro e não de caminhão. Essa rua aqui também eu já mostrei algumas vezes em outros vídeos. Fica na Vila Auer, perto do terminal do Auer. Eu vou virar à direita. Quem está vindo ali da frente teria que se manter à esquerda. Mas é claro que não dá para esperar esse tipo de entendimento de um dono de TR4. Óbvio. Mas essa fechadinha de Curitiba é uma fechadinha muito leve. Claro que em Fortaleza as coisas são bem diferentes. Dá uma olhada no que os idiotas conseguem fazer. Desconsidera, é claro, o fato dessa avenida aqui, que se chama Avenida Dom Luiz, ser uma avenida de quatro faixas, com bastante movimento, e que ali na frente vocês podem ver que essa avenida simplesmente acaba num prédio. Então, desconsiderem esse fato. Mas olha ali na quadra à frente. Existe sinalização tanto vertical quanto horizontal. Olha as placas ali em cima. Faixas 3 e 4 viram à direita. Faixas 1 e 2 só viram à esquerda. A sinalização está no chão também. Olha o que o idiota ali do AKB-20 e do Marte vão querer fazer. Claro que na minha frente não vai fazer isso. Vai levar uma fechada. E aliás, se você conseguir passar no final da Dom Luiz, virando tanto à esquerda quanto à direita, sem levar uma fechada, você tem que se considerar uma pessoa de muita sorte. Olha esse retardado dessa caminhonete. Por que que já não está na pista da esquerda? Aí olha o outro ali, com essa merda desse carro de plástico, sem dar seta. Claro, o resultado não podia ser diferente. Um abraço, meus amigos. E até a próxima. E como cena bônus, acompanhem o que esse idiota continua fazendo depois disso. E aí, olha o que o que eu tenho aqui no Rio da Faixa é errado, não sabe dar seta. Vamos esperar. Tem alguns indicadores. Eu quero que eu vou colocar um carro em plástico desse. Música